Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 17 do 11, e tem live, então assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. Confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Em casa com Sesc Música, às 19h com participação, Olivinho Quarteto. Link das lives disponível aqui na descrição. Ainda, texto do Modão, bloco da admiração com Beluco, Beluco às 20h30, Beluco Canta, Cleiton e Camargo, e também Alto Aberto e Adriano. Ainda, Tia Surica, com participação, Chande e Pilares. E muito mais aqui no YouTube, às 19h, com a sua live show Tia Surica. Confira a próxima live de hoje. Link das lives na descrição. Ainda teremos a live BH Profetiza, às 19h30. Participação Camila Campos, Gabi Sampaio, e também Ana Paula Valadão. E muito mais, a live no Mineirão. A live BH Profetiza, às 19h30. E aí, faltou alguma live? Deixem aí nos comentários, já comentem qual o nome do artista. Para todo mundo ficar sabendo aqui. Então, se inscreva-se, deixe seu like. E até a próxima.